Vamos pra montão, relaxando as drogas Não te damos atenção, amanhã eu vou te irá Oh, mas que beleza, já te bate o sol Oh, pia, que beleza Cola, vem, cola, mala, tem mal Os moleques tão fortes que não sobe no corola Cola, vem, cola, mala, tem mal Os moleques tão fortes que não sobe no corola MC, White, DJ, 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 DJ É isso aí, tem que apoiar os irmãos da comunidade Porque só assim a gente unida a gente consegue vencer o sistema opressor, tá ligado? É fazer da molecada ter espaço pra expressar seu pensamento Tá ligado? Sem essa de ficar criticando que o moleque tá falando pá ou pum Deixa o moleque se expressar, mano Quem é que não foi criança, quem é que não foi moleque Deixa o moleque falar as paradas deles, mano O cara vive aquela vida ali, o cara tem o sonho Ele fala do maloite, do corola Essa é a parada que seguinte, que agonizada tem o sonho De ter essas paradas O hip-hop quando começou lá na década de 60 O hip-hop também fazia ostentação Os rappers usavam os corretões, mostravam os carros com o Raider E aquelas fritas bonitas e tal Então é o seguinte, não vamos criticar os manos do funk Vamos todo mundo tá junto, que junto a gente veste, tá ligado? Daquele jeito Vamos lá então, Larica Para nós encerrar, então vamos encerrar a colarica agora aqui então Para todo mundo ir com a Larica na cabeça, certo? Mas chega e trazia para a teia da Larica, certo? E, e, falou E, e, e Ah, ele gosta? Ele vai fazer até um brinquedinho Se eu me atrapalhar Atrapalhou, né? É, acontece É que assim, a gente não ensaiou A gente não ensaiou isso aqui A gente vê que não improviso É tudo não improviso, tá ligado? Porque a correria do dia a gente não consegue acabar O grupo se juntar pra ensaiar É muito difícil Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da família Fazer seu curso Tem que ter dois mil É nóis É nóis É nóis Volta em prática o modo grande A gramática de fazer da rima Vem assim, numeras mágicas Louco, louco, quem ainda é quem me diz Quem nunca escreveu Matéria-prima Apolgando lápis em cima da linha E o caderno se termina Já tô perdido Já pensou Eu perdendo meu vício Não pela fama Fazendo rimas Em compromisso Bate na mente A laringa Dependente do que for Precisa da mente do Senhor Enlouquecidamente O fim da gruta É doente do que for Eu preciso do Senhor Tolos Tolos não sabem o que fazem Pare por respeito Saca a arma Pertem a verdade Na terra da desigualdade Onde há solidariedade Precisa de paz Nas comunidades Eu logo existo Mais licha surírico Falo onde há As rimas de proviso O que te leva A sua índice diferente Fugiu A caixa O mundo O mundo é doente Já pensou Se eu fosse Ou foi tido Dinheiro Mulher Procurado Preciso Tudo isso Montei no minha mente Sempre em equilíbrio Fugindo da tristeza Que me leva Qual a vida Bate na mente A laringa Dependente do que for Precisa da mente do Senhor Enlouquecidamente O rimado O abdorante do que for Eu preciso do Senhor Bate na mente A laringa Dependente do que for Precisa da mente do Senhor Enlouquecidamente O rimado O abdorante do que for Eu preciso do Senhor Batei pela prova E Deus me deu Uma vida nova E o que renova É a vida sonora A larga O underpode Porque ele é pacificado Se não tivesse a paz Eu deixaria de lado Muito cuidado Pro caminho que irá seguir A sua mente é seu guia Só depende de ti Curtir A balada De noite De sábado E medir As consequências De mais pra baixo Mais um passo dado Mais um dia Mais trabalho Muito mais alegria E como um espaço Do talento Etírico Que é mais abstrato Tipo um delírio Viajando no espaço Em 2014 Tá todo dominado Salve subverso Rafa que corra No Andertal De no leste da cidade É sobreviveu Faz forte Aba o povo É voz de Deus Quem não quer É loque Bate na mente A laringa Dependente do que for Precisa da mente do Senhor Enlouquecidamente O rimador Fazer doente Do que for Eu preciso do Senhor Bate na mente A laringa Dependente do que for Precisa da mente do Senhor Enlouquecidamente O rimador Fazer doente Do que for É o preço do Senhor A madrugada é feia Tem sabores Violência Ambulência A voz girando Enquanto Deus Faça a defensa Ouça a voz da experiência Não vai de mais influência O de inteligência Para não carregar Intercadência Ô cara Quem te viu Quem te vê Eu tenho uma de família E hoje mata Pra sobreviver E pra vencer Tem que ser verdade Como eu disse O velho sabotagem É até com beleza E não viragem Tem que abrir o olho Pra me dar mó pilantragem Corre agora Pra não ter que correr Mais tarde Espirar no mercado Descabe Tomando café Em perto Mais um maluco Viciado nos metros Conforme todo Precisa Direto Usa o cadeira Sonora Do caderno Marquipélaco Louco arquiteto A gente Tanta fila Do meu som Que bate tipo A bolada No estério Turbulento É óbvio É com velório Para os toros Tá ligado Eu tô chupando Esse conforto Bate na mente A barriga Remedente do que vou Precisadamente Do Senhor Enlouquecidamente O rimador Maridoente Do que for Eu preciso Do Senhor Bate na mente A barriga Demerente Do que for Precisa Da mente Do Senhor Enlouquecidamente O rimador Fazer doente Do que for Eu preciso Do Senhor O Senhor Senhor Libro do Senhor O Senhor Sersigo Senhor すごい O Senhor Bate na mente A barriga Dá uma pausa, hein, João? Tô com a Cláudia aqui, minha filha. A Cláudia, ela faz parte do hip-hop desde que ela nasceu, né? Lógico. Mas começou a participar com oito anos de idade. Ela gravou a primeira música com oito anos. Ela foi pro estúdio. Eu tenho meu filho, o Eric, o Eric tá com vinte ou vinte e um? Vinte. O Eric tem vinte. Também cantava com a gente. Agora ele tá fazendo a carreira sol dele. Mas ele cantou essa música junto com a Cláudia. A música se chama Piripaque. Então em dois mil e quatro a gente lançou uma música chamada Piripaque. E é uma música que fala do craque. E ela diz assim, ó. Piripaque rima com baque. Destaque é o lágrima do caixão que a gente leva ao craque. Não mais que fecha as guardas pro ataque. Fortemente armado da alta sociedade. Verdade e mentira não sei explicar. Eu digo, meu amigo, você pode se matar. Deixar tudo pra trás, perder a paz. De você não lembrarão nunca mais. Seus pais sofrerão eternamente. Usou demais nariz a boca e esqueceu da mente. Infelizmente, um dependente doente, o bicho chegou de repente corrobando o que tinha a sua frente. Foi um craque. Piripaque rima com baque destaque. Os notícias populares vagando por lugares, mausários, elementos da calada que sua mente faz. Psicológico alterado, coração a mil. Tá muito instigado e uma pedra consumiu. Fogo no pavio, fogo no cachimbo. Puta que pariu de domingo a domingo. Os manos vão se indo, sumindo e consumindo. Não lindo, só sim pra destruição dos meus irmãos. Cachimbo, ambulante, esquilo na mão. Pintou o ganhão pra fazer aquela cena? Pintou uma pedra amarela como uma gema. Vê se vale a pena, pensa e me responde. Esqueça essa viagem e salte desse bonde. Esqueça essa viagem e salte desse bonde. Valeu. É mais ou menos assim. A música a gente tem lá depois que quiser, né? Baixada, internet. Bom, como eu falei pra vocês, eu trouxe um CD, quem quiser um CD, a gente tem um CD naquele preço da promoção.